E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um ENB Series, agora um novo ENB Series Que eu editei, que é para você utilizar em PCs fraco, uma versão que eu fiz nova aí Que é esse ENB Series Resub de Sharpness, renomeei com este nome aqui para PC fraco, PC Low V1, a primeira versão Essa versão não tem o efeito de bulb, aquele efeito de molhado nas texturas da parede Mas na segunda versão que eu vou postar vai ter, então vou demonstrar primeiro essa primeira versão Quando vocês fizerem o download, vocês abrirem aqui o arquivo Olha o que vai ter aqui dentro, vai ter um arquivo para vocês poderem ler, um arquivo de texto Vocês leiam aqui, que eu vou estar explicando algumas coisinhas Aqui os comandos para vocês poderem estar ativando algumas coisas também Vocês leiam Vai vir um efeito aqui, um arquivo de primeira pastinha que é o de DOF, isso aqui é opcional Vou mostrar depois Vai vir a pasta GTA San Andreas Que você já vai entender que vai ter que colocar todos os arquivos que vêm dentro desta pasta Que é os arquivos de ENB Series Todos os arquivos Coloquem tudo É bem simples, parece que tem muita coisa, mas é bem simples Aqui tem a pasta CLEO que vai ajudar no rendimento do seu GTA A pasta Data, que vai ter o Time Seek meu aqui editado Pasta Genérico, onde eu vou adicionar novos 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 efeitos de faróis e lanterna, aquelas texturas de faróis e lanterna E a pasta Models aqui, que vai ter meus novos efeitos e partículas Que vai ficar perfeito com o ENB Series Adicionei com este ENB Series aqui o Bullet Roller Que é o cápsula, efeito de balas na parede, furo de balas Temos aqui os arquivos do ENB Series, Column Mode e o ENB Series Temos o Normal Map Para dar o efeito de sombra nos pedestres Está ajustado, ele está ajustado, eu ajustei ele para funcionar junto com o ENB Series E temos aqui também, para o final aqui, o Shell Bullet Que é o cápsulas de bala, quando você der um tiro com a arma Vai cair as cápsulas de bala no chão e vai se manter no chão As cápsulas não desaparecem Você pode até dar um reloar de game aí, no Salve Game As cápsulas vão continuar exatamente no local onde você deixou E o stream aqui, que vocês substituam também Que está editado Para poder Dar um desempenho maior no seu PC Pasta CREO, coloque Tudo da pasta CREO Não vai mudar nada no jogo, não se preocupe É só para aumentar o rendimento do desempenho Coloque em tudo, copia tudo E substitua Isso daqui serve tanto para PC fraco Quanto para PC forte E vai vir uma outra pasta Pasta aqui, opcional Que é os arquivos DLL Para você colocar dentro da pasta do GTA Sanders também Caso não estiver encontrando dificuldade Vocês leiam o arquivinho aqui Que eu vou estar explicando Você pode colocar tudo aqui dentro Caso não queira abrir o jogo Com o ENB Series Mas provavelmente vai abrir sim Vocês testem aí no PC Tanto fraco quanto PC forte E Antes de vocês instalarem o ENB Series aqui Independente se o PC é fraco ou forte Vocês vão ter que fazer Um esquema aqui na Deixa eu demonstrar aqui na Painel de controle da NVIDIA Para quem utiliza Esse sistema aqui As placas de vídeo GeForce Vocês vão ter que desativar Umas coisinhas aqui Colocar tudo no Alto desempenho Então eu quero que vocês Façam o seguinte Para quem não conhece Vocês podem estar entrando No meu blog Qualquer página aí Do meu blog Em qualquer canto aí Vamos entrar aqui Por exemplo Procure aqui ENB Series Ok ENB Series Logo no começo Aqui Tem isso aqui Aumente o desempenho Do seu PC Vejam este vídeo Tutorial básico De configuração Vejam este vídeo Aqui Ok Vejam ele Vou abrir ele aqui Só clicar aqui No Youtube Vai abrir Na página Então eu quero que vocês Vejam este vídeo Que aqui eu vou estar Ensinando a você A aumentar o desempenho Do seu PC E principalmente Fazer as configurações Aqui nesta página Aqui Da NVIDIA Eu quero que vocês Façam isso aqui Desliguem tudo Para aumentar o desempenho Desativem tudo Porque vai ser necessário Desativar Para poder funcionar Certas configurações Do ENB Series Deixa eu ver Como é que está A situação Aqui do meu Aqui Multi GPU Correção do gama Configurações Ok Melhorar Isso daqui Anti-aliasing modo Mantenha desligado Ou no máximo Ou controlado pelo aplicativo Ou melhorar a configuração Do aplicativo Não coloquem No substituir Tá Depois eu vou explicar O porquê Desativem tudo Veja o vídeo lá De demonstração Que vocês vão entender Então Vou fazer a demonstração Em 3 GTA No original Para vocês verem Como é que fica No GTA São Paulo Aqui do Hercules E no GTA Fodástico Aqui bem Adulterado Aqui os texturas E tudo E veículos Então vamos começar Pelo GTA Sandus Original Para vocês verem Tem aqui O livraria CREO 4 Instalado CREO 4.1 Por causa dos arquivos CREO Que vai ajudar No desempenho Então Como eu tenho Uma placa de vídeo Forte Não importa Se você tem Placa de vídeo Forte Ou flaca Ou Aquelas PC1Bolt Que já tem A placa De vídeo Embutida No PC Na placa mãe Vocês testem Não custa nada Testar Se não funcionar E não abrir o jogo Você só remove Esse arquivo D3D9 Que ele volta A funcionar Normalmente Os efeitos E o resto Você pode até deixar Que tudo funciona De boa Então copia tudo Vamos lá E cola dentro Da pasta Do GTA Cola aqui dentro Vai pedir para substituir Substitua tudo Selecionar todos E copiar E substituir Seleciona Sim Prontinho Ok Tudo substituído Efeitos novos Editado Tudo de boa qualidade Garantido Por mim Funcionamento Editei tudinho E vamos Iniciar o jogo A placa A placa mais fraca Que eu editei Foi uma Se eu não me engano Que eu testei NB Series Que rodou de boa Na resolução No máximo Foi uma Se eu não me engano Uma 7700 Uma GT E vamos Iniciar aqui Para demonstrar Bom Esse daqui É um NB Series Que vai deixar O seu jogo Bem nítido Lembrando Que aqui O GTA Santos É original Tem só As armas Modificadas Aqui Que eu estava Ia começar A editar Uns mods De Ia criar aqui Uns mods Aqui Do Devil May Cry Então isso aí É outra coisa E aqui O jogo Está original Como Lembrando Como eu Editei Para PC Fraco Não vai ter Muitos Trololó Como alguns NB Series Que o pessoal Costuma Postar Que tem Muitos Arquivos O meu é bem básico Eu gosto de fazer Os negócios Simples E prático Sem muita Frescura Então Vocês já estão Vendo aqui Observe A primeira coisa Eu vou trocar O Frappes Aqui Eu esqueci Vou trocar O Cantaz E gravar Com o Frappes Então Espera aí Agora gravando Com o Frappes Que é bem melhor Que o Cantaz Vou demonstrar Aqui Este NB Series Você Dentro das casas Você Chega tudo De boa Bonitinho Eu Deixei ele Bem nítido Esse NB Series Aqui É para vocês Poderem estar Enxergando ele Bem nítido Se você tiver Um PC Forte Potente Você vai rodar O jogo A 60 Frames 60 FPS Por segundo Frappes Por segundo Depois Depois eu mostro Para vocês Se vocês quiserem Diminuir Isso Se estiverem Incomodando Vocês Mas aqui Eu estou Rodando A 60 Frappes Por segundo Então o jogo Vai ficar Um pouco mais Ligeiro Vai ficar Mais acelerado Mas não vai Atrapalhar Em nada Não Não pode ser Acima Disso Demonstrando Aqui Eu aumentei A qualidade Da cor A corrente De ouro Na texto Está bem Brilhante Do CJ A qualidade Da cor No cenário Você vai Enxergar Tudo Bem nítido Bem nítido Mesmo Tudo Com a maior Nitidez Até as revistas Aqui As fotos Tudo Texturas Quando vocês Forem Alterar As texturas Trocarem Texturas Em HD Você vai Enxergar Tudo Bem nítido Sem Muita Embaçação Novo Efeito Do Sol Que é o novo Efeito Partícula Olha que bacana As nuvens Novas Bem realísticas Vai vir Tudo Com ONB Sérias Aqui tem uma arma Aqui Olha Vai ter Também As cápsulas De bala Tudo funcionando Está vendo Cápsulas De bala No chão Cápsulas Está vendo E as Marcas De bala Nas paredes Tudo de boa Também Funcionando Tudo ok As texturas Isso daqui É tudo Do jogo Original Não modifiquei Nada Vocês verem Que a qualidade O brilho A iluminação Está ótima Perfeita Vamos pegar Um veículo Aqui Que eu vou Comentando Como é Lembrando Sempre Que isso daqui É um Universalis Para PC Fraco Mas pode ser Utilizado Para qualquer PC Não vai ter Sombras Assim que você Colocar O aniversário Iniciar o jogo Não vai ter Sombras A primeiro Momento Deixa eu parar Aqui A única Sombra Que vai ter É esta Quadrada Embaixo do veículo Que eu já Deixei Embutida Já nos Arquivos Da pasta Modules Lá no Particular Tudo direitinho Para não sair Fora Não ficar Bugado Nem nada Essa leve Sombra Então Para ficar Com essa sombra Caso não fique No seu Você vem Aqui no Opções Avançado Qualidade FX Deixe no baixo Para quem tem Um PC fraco E diminua Também a distância Do horizonte No máximo No mínimo Qualidade FX No baixa E aproveitando Também Aqui Já para falar O brilho Pode deixar O brilho Padrão Do jogo Quando ele Vem Que é Quatro Barras Desativadas Ali Deixe no padrão Mantenha O brilho Do seu monitor Ou da tela Da sua TV Ou que você Estiver Utilizando Para No PC Para jogar Mantenha O brilho No meio Como se fosse 55 A 50 Deixe no nível 50 O brilho E o contraste Mais ou menos No 70 Para 75 Vocês ajustem Mais ou menos Essas configurações Para você ver Bacaninha O jogo Ajustem o brilho Do seu monitor Eu estou falando Não do jogo Do monitor Do seu PC No brilho No nível 50 A 55 Olha o normal Map No pedestre Como fica No pedestre O efeito Do pedestre Aqui Isso aqui É o normal Map Que eu editei Aqui Ajustei Também nos pedestres Conforme o balançado Para dar um tom Bem mais realístico A sombra Aqui Embaixo do carro Reflexos Bem equilibrado Esses reflexos No veículo Está tudo equilibrado Bem leve mesmo Vocês leiam O arquivo tutorial Para saber As teclas Para desativar E ativar Tudo ok Então vamos Desativar os reflexos Apertando o shift Shift F11 Você desativa Os reflexos Aqui Desativado Shift F11 De novo Ativa Shift F10 Para quem tem PC forte Pode ativar Também Eu já deixei No esquema No esquema Ele vai estar Sempre desativado Que é o oclusão Key Então eu vou ativar Aqui Ativado Ele vai dar um reforço Nas sombras E no brilho Também dos reflexos Onde bate a luz Então está ativado Vou desativar Desativei Reparem na sombra Abaixo do veículo Vou ativar Ativei Ele reforça E dá uma escurecida Um pouco a mais E Desativado Olha agora O tronco daquela árvore No centro da tela Desativado Está escurinho E quando ativa Ele reforça O brilho Do sol Batendo na árvore Está entendendo Reforça O brilho Na lataria Do veículo Também Nas quinas Isso Só vai funcionar Em PC forte Porque isso aqui Pesa um pouco Mas os ajustes Que eu deixei aqui Vai Vai dar uma ajudinha Para PCs medianos Né Vocês podem Estar ativando Também No máximo No máximo Quem tiver o PC fraco No máximo Só vai desligar o jogo Pode acabar saindo Do jogo Ou ficar Muito lento Né Então vocês vejam aí Vou deixar desativado F9 Era para ativar Desativar o Bloom Mas eu não mexi muito Deixei bem leve A configuração do Bloom Que é a iluminação do céu Que é Shift E F9 E Shift F8 São as sombras Eu também deixei desativado Mas vocês podem Ativar As sombras Também Que eu já deixei No esquema Também O NBSER Está perfeito Então Vamos lá No menu Para ativar as sombras Opções Vídeo Avançado Aqui no Qualidade FX Quando você Deixa no baixa Ele desativa Todas as sombras Então Do média em diante Vou deixar muito áudio Ele vai Ativar de volta Já ativou Já ativou Está vendo Eu deixei o NBSER No esquema Ativou Certo Shift F8 Desativa Shift F8 Ativa Não coloquei muito forte Para também Não pesar Vocês tem que levar em consideração Que é para PC fraco Não coloquei aquelas sombras escuras Porque eu quero que o NBSER Fique o mais realístico possível Olha aqui no chão Aqui as sombras Shift F8 Desativa Shift F8 Ativa E tudo varia Com o clima também A noite a sombra Fica mais escura Vamos mudar aqui O horário Olha de noite O NBSER Funcionando bacana A cor Bem reforçada Do cenário Um preto forte também Deixar bem realístico o jogo Sombra Dá para ver a noite de boa também As sombras do veículo Tudo bem equilibrado Ao longe fica aquela escuridão Olha as nuvens Muito bacana Bem realístico Meia noite né Tempo O tempo aqui está Está Sempre ensolarado Tem até o código Para vocês poderem estar ativando Time Seek 3 horas da manhã Como vai ser Esse Time Seek aqui Que é o brilho As cores do céu Vai estar show de bola Muito show Vai estar perfeito Vou até demonstrar Para vocês Aqui já Subir uma área alta Aqui Só para demonstrar As mudanças de cores 6 horas Olha como vai estar agora Olha só que bacana Os reflexos dos veículos Já começam a interagir Vai refletir o céu A cor do céu Muito bacana Olha a cor desse vermelho Desse veículo Que bacana Olha só que louco Um GTA original Bem viva a cura Olha só o reflexo Muito bacana Ai ta ai safado Olha os efeitos de sangue novo Olha Novos efeitos do sangue O sangue escorrendo É tudo novo Esses daqui Os novos efeitos Que vai junto Com o NB Series Que eu adicionei Olha a fumaça Do escapamento Bem mais realístico Que eu também adicionei Esses efeitos São os mesmos Que eu havia colocado No patch GTA 4 San Andreas Olha os efeitos Olha os efeitos De fumaça Novo Para quem gosta De fazer uns drift Efeitos do farol Novo Também Tá vendo Bem realístico Também Que eu coloquei Que é para ficar Perfeito No jogo Fica perfeito Vamos mudar o horário Aqui 6 horas Olha o céu Lembrando Amarelo A hora Tá O céu em cima Bem azulado No horizonte Amarelão Fica bem bonito Mesmo 9 horas Agora Olha só A qualidade Do brilho Do cenário Nitidez Total Do jogo Você pode Dar um zoom Máximo Que você vai Enxergar Com perfeição Todos os detalhes Do veículo Deixa eu desativar A sombra Para andar Como se tivesse No mínimo No mínimo Quero que vocês Vejam Como é que fica Muito bacana Vamos ver aqui Um outro veículo Vamos ver aqui A hora Meio dia Quinze horas Dezoito Às dezoito Ainda tá Meio que de dia E 21 horas Ó Cenário Bem Laranjão Aqui Com o amarelo O céu Laranja Lá em cima E o horizonte Amarelão Ativando O oclusão Key Está ativado O oclusão Key Que ele dá Uma reforçada Como já havia Dito No preto Embaixo do veículo Que bacana E nas laterais Do veículo Se o seu PC for muito Fraco Como eu já disse Não ative O oclusão Key Que é o Shift F10 Olha o veículo Andando de lado Embaixo do veículo A sombra negra Causada Pela oclusão Key O reforço Fica bem realístico Eu adicionei Novos Novos efeitos Lá nas lanternas E nos faróis Só que nos veículos Do GTA Santos Original Ele não coloca Esses efeitos É só em veículos Modificados Mesmo E tem aí Que vai aparecer As novas lanternas O Xenon Ah Falando em Xenon Novo farol Com Xenon Que eu também coloquei Vai junto Azulão Aqui é o farol Com Xenon Pra você ver No chão Ali Azulado Olha que bacana Olha que louco O cenário Com o NB séries Vou desativar O NB séries Desativado Não tem cor O jogo original Não tem nada É morto E com o NB séries Ativado Ele revive Fica bem vivo Bem nítido Você consegue enxergar Tudo Reflexo Ficou perfeito A noite A noite Você também Começa Aliás Consegue enxergar De boa Todo o cenário Tá muito realístico Muito realístico Agora eu vou Demonstrar aqui Aqueles arquivinhos Doff O que ele faz Deixa eu pausar Aqui Agora eu vou Demonstrar aqui O arquivo Doff Que é esse Primeiro aqui Isso aqui é opcional Vocês colocam Se quiser Se seu PC For muito fraco Não coloquem Porque provavelmente O jogo Vai carregar Mas não vai Iniciar Ele vai acabar Desligando Então Vou fazer a demonstração Só o que é o Doff Que é o efeito De embaçamento Já tá até escrito Aqui Copia os 4 arquivos Copia E coloca aqui Junto com o NBSeries Aqui Dentro da pasta do jogo Só colar Colou Iniciar o novo jogo Agora Demonstrando Com o Doff Que é o efeito De embaçamento O cenário Fica embaçado Bem mais adiante Do CJ O cenário É a frente Isso varia Quando o CJ Fica bem mais próximo Da câmera Ele ajusta Ele ajusta Automaticamente Para que isso daqui Funcione Esse Doff Aqui Esses arquivos Você precisa Fazer o esquema Lá do Mais desempenho Que nem eu falei No começo do vídeo Tem que ver aquele vídeo Desativar aqui Mantenha tudo Desativado Para ele poder Estar funcionando Corretamente E está aí O efeito bacana Tudo embaçado Só vai ficar nítido Quando você chegar perto Olha só Como ele varia Né Quando o CJ Fica nítido Os outros personagens Ficam meio embaçados Que nem esse De boné Aqui ó Agora se eu Prestar Atenção Movendo a câmera Nesse Nesse carinha Aqui ó Ele já embaça O fundo Muito Muito bacana O efeito Quem não quiser O efeito É só remover Vocês podem estar Testando Vamos pegar um veículo Aqui Com um veículo Bacana Cenário Todo embaçado Vou ativar Oclusão Key Olha só Que bacana Conclusão Key Ativado Reforçar As sombras Reflexos Está show De bola Os veículos Que venham Do horizonte Tudo embaçado Nem preciso ativar Nem preciso ativar as sombras Se ativar as sombras Vai pesar um pouquinho Mais Vamos mudar Aqui ó Time Seek O tempo A noite Como é que fica Bem mais realístico Vamos mudar o clima Vamos mudar o clima É só o carro Fica muito louco Muito louco Os efeitos Não deixei ativado Não deixei ativado O monte Um blue Que é aquele efeito De velocidade Porque aquilo lá Também pesa Também pesa O NB Series Foi projetado Para o PC Fraco Mas está aí ó Olha só Muito louco Aí o Time Seek Vamos ativar a sombra Vamos ativar a sombra E é isso aí ó Galera Muito louco aí o jogo Os faróis aqui Os efeitos dos faróis novos Bacaninho O Xenon Novos efeitos do fogo Do Hydra Também Olha o cenário Muito louco E a noite também Alguns efeitos de explosão Muito show de bola As explosões estão bem É isso aí Agora eu vou te mostrar Aqui no GTA São Paulo Aqui com os veículos brasileiros Como é que fica Olha só a noite Olha só que bacana De noite Bem realístico Da noite Até na câmera Panorâmica Fica bacana Olha só que da hora É bem real Desativar a sombra E o oclusão Um modo para PC fraco Que bacana Então vou demonstrar Aqui o outro Agora aqui ó Vou fazer o teste No GTA São Paulo Então copiar todos os arquivos E colar aqui dentro Da pasta do GTA São Paulo Substituir tudo Tá aqui dentro E Pra mim não esquecer Ó Se você Vai tá Se você tiver com PC forte Como eu havia dito No começo E E o seu GTA Tiver rodando a 60 Frames por segundo E você que quiser Diminuir O normal É 25 Mas se você deixar 30 Também já vai tá bom Vocês veem aqui Nesse arquivo Stream Que vai vir Dentro da pasta Aqui ó Stream Você abre ele Como bloco de notas Bloco de notas Vem aqui nesta opção Ó Frame Limit E E muda ele Coloca pra 30 Ou 25 O padrão do jogo É 25 A velocidade do jogo No normal Mas se quiser eu deixar No 30 Já vai ficar bom Também Só que eu vou deixar O meu aqui Do jeito que tá mesmo E vou iniciar aqui Beleza Então Vamos lá Olha só Que bacana Você vê bem nítido Como eu havia dito As Os coisas Os objetos Pode chegar bem perto Que você vai ver O A nitidez Deixa eu ver se eu tenho Algum skin aqui Não tem Olha só O cenário A nitidez Das fotos Vamos sair pra ver Rapidinho É um GTA Todo Modificado O céu azul As mesmas nuvens Isso daqui é o Isso daqui é o Lens É o Lens 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 Fleire Não sei como é que fala Mas olha aí Os detalhes Você consegue enxergar tudo Já vai ter Nesse GTA Conforme os pedestres São diferentes As texturas Então já varia Bastante O Normal map Cada tipo de skin É criado Por pessoas Diferentes Cada um cria Com suas texturas Então cada skin Nenhuma skin É igual o outro Uns vão brilhar mais Outros vão ficar mais escuros Mas vai ficar bacana Vai ficar bacaninha Vamos pegar um veículo Pra gente ver como é que fica Os reflexos Em veículos modificados Veio todo acabado Deixa eu fazer O Restauração Aqui Restaura Pronto Os veículos modificados Já dá pra ver Os novos Arquivos Da lanterna Essa lanterna aqui É do novo arquivo Que eu adicionei Lá na pasta Genérico Novos faróis Que vai junto Também com o NB7 Olha aqui Os faróis Tá vendo Deixou Ó os faróis aceso Tá vendo Os faróis Arquivo De textura Tá indo junto Apagados Reflexo Interage bem Com esses veículos Também Modificados Deixa eu desativar Aqui a sombra Colocar no baixa Pra ver aqui Embaixo do veículo Olha só que bacana Observe que o cenário Você vê ele por inteiro Nitidamente O fundo O fundo tudo A cor viva Da lataria Tudo bacana Vou ativar o oclusão Key Ativado Oclusão Key Reforço das sombras Desativado Ativado Desativado Ativado Só em ativar o oclusão Key Já dá um Jump Bem mais bacana Vamos pegar um outro veículo Aqui pra ver Vamos ver o que eu tenho Aqui Olha só que bacana É um modo orbital Muito novo Bem detalhado Você consegue ver os detalhes Tudo As partes Onde são Branca Fica muito forte Como a pele Do CJ O brilho Fica forte Devido ao sol Olha o reflexo Que bacana Esse carro aqui é muito rápido Vamos mudar o que? O clima Que é o mesmo Time Seek Então Vamos colocar aqui Três horas da manhã Olha só que Que ambientação bacana Que fica o jogo Vou ativar aqui a sombra Aumentar aqui a qualidade Pra ativar a sombra Shift F8 Cada veículo Tem seu tipo de sombra Que os criadores do veículo Fizeram pra ele Caminhão bugado ali É só que bacana Um GTA totalmente modificado Vocês Reparem que O ar do ambiente É totalmente Diferente do GTA normal Original Muda muito Muda muito Os prédios As luzes Muda muito A cara do jogo Olha só Olha só que legal Que fica Um simples NB series Bem editado Olha só Olha só o cenário Vou desativar o NB series NB series Desativado Que horroroso Que fica o jogo Sem nada Meia noite o jogo Não é por nada não Mas eu prefiro Sem a sombra Mano Eu prefiro o jogo Sem a sombra Porque tem alguns veículos Que a sombra Fica toda Bugada Em cima do veículo Não fica direito Tem que deixar assim Que fica melhor Só a sombra Embaixo do veículo Já fica bom Só que bacana Muito legal Eu acho que eu vou precisar Um pouco de backup Não é por nada Não é por nada Não é por nada Tudo bem Não é por nada 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 Eita porra Muito bom Agora eu vou Demonstrar aqui O cenário Dof Que é o efeito De embaçamento Deixa eu pegar Um helicóptero Aqui antes Só pra ver Como ele fica Aqui ó Plano Até o reflexo no helicóptero Fica bacana Você vê Você vê a textura Do veículo Todinha Com perfeição Desceu aqui 21 horas Está no item 100 O cenário Bacana Bacana Conclusão Aqui desativado Tem algum prédio Invisível Aqui Vamos ver Vamos ver Aqui rapidinho É isso aí Deixa eu colocar o efeito De Dof Agora com o efeito De Dof Os arquivinhos Lá Os quatro arquivos Que é opcional Ó Está bacana Bem nítido Bem nítido Tudo depende Do seu ângulo De visão Só que bacana A nitidez O CD é embaçado E a casa E a moça A frente Bem nítido Tudo depende Do ângulo De visão Vamos ver O veículo Aqui Também fica Muito bacana O veículo Vamos ver aqui só a noite Vocês vão gostar muito desse Time Seek Vai da frente Dezoito E seis horas da manhã Olha só que bacana Dependendo do que você olha Fica bem nítido Vamos fazer um teste aqui com o avião Vamos ver Acabou dando problema aqui no avião Mas está bacana Vamos testar agora Novas explosões Novos efeitos do fogo Ficou muito bacana Vamos testar aqui agora no outro GTA No GTA Fudástico Com os veículos bem mais Trabalhados Perdi o ônibus Então vamos lá E agora testando aqui no meu GTA Fudástico Que é o GTA mais modificado que eu tenho aqui Em textura, veículos e tudo mais O NB Series com tudo desativado Para o PC fraco Vocês vão ver Essa mesma qualidade Dos skins Bem nítido Bem detalhado O NB Series força O detalhamento Olha só Interagindo com o normal map A sombra E o brilho Tudo junto Sombra do skin No escuro Dependendo de onde bate a luz Pegar o veículo aqui A McLaren Está desativado tudo Só o NB Series no basicão mesmo Ele fica assim Reflexo Muito louco Interage muito bem nos veículos De alta definição Muito bom Os reflexos estão perfeitos Lembrando que é para PC fraco Ficou muito bom o NB Series Olha só Você vê tudo com perfeição Nada de 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 Bloom Os reflexos Interagindo muito bem No veículo Vou ativar o Bloom Nem vou ativar as sombras Quero apenas o NB Series E o Shift F10 Para ativar o oclusão Que lei Ó Oclusão Que lei Aliás Oclusão né Sombras de oclusão Ativada Apenas isso Não precisa ativar as sombras do jogo Só isso Já deixa muito bacana Vamos mudar o horário Meia noite Meia noite Que bacana Que bacana Apenas o NB Series Para PC fraco Para PC fraco Para PC fraco funcionando Nada ativado Fica muito show Os reflexos Vou ativar o oclusão Agora Shift F10 Para quem tem PC forte Pode testar também Reparem Reparem na água Não tem o efeito transparente O NB Series Para PC fraco Não tem efeito transparente Ele é Então ele vai ficar sendo até compatível Para Samp Também Ó A água aqui é transparente Vai vir lá Novos efeitos de água Não está transparente Não está transparente Então vocês podem testar no Samp Que provavelmente vai funcionar assim Olha só como fica bacana Com as sombras desativadas do jogo Para não pesar Olha como fica bem real O veículo E agora Vamos testar aqui Com o arquivo DOF Os quatro arquivos E o embaçamento E fica também muito bacana Muito legal também Bem nítido o skin O CJ O skin central Vamos ver aqui o veículo Olha que bacana Sem nada ativado Apenas o NB Series Sozinho Sombras desativadas Vou ativar apenas o Oclusão Q Shift F10 E já era Nem precisa ativar sombras Só para dar uma reforçada Na sombra Abaixo do veículo Para ficar bem realístico Olha que bacana O reflexo Está bacana Muito bacana E é isso aí galera Quem quiser testar o NB Series Para PC fraco E vai servir também Para PC forte Também Vai ficar muito bom Vocês podem testar também É só baixar aí E instalar aí No seu GTA San Andreas E pode estar instalando em qualquer GTA Ou com versão total Ou em qualquer um Sump Vocês podem testar também Um Sump Um Sump Um Sump É tudo bacaninha Oxe Foi isso É só que da hora Vamos ver aqui Esse Mitsubishi Bem realístico mesmo Fica E vamos ver E vamos ver o efeito De explosão aqui De novo Bacaninha Bacaninha E eu não testei na chuva Só faltou testar na chuva Aqui O NB Series Bacana E é isso aí galera Beleza? Então Fui Fui E aí Luz E aí E aí E aí Tchau, tchau.